Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís e o meu nome é Rebeca. E hoje nós vamos ler mais uma palavra de Deus. Não me escolhete vós a mim, mas eu vos escolhi. A vós e vós nomei, para que vades e deis frutos, e vós frutos permaneça. Agora nós vamos para a história, fiquem ligados. Olá crianças, aqui é a Tia Patrícia, de novo com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. E nesse mês de março, nós estaremos falando sobre os discípulos de Jesus. Sim, falaremos sobre os discípulos de Jesus. E você pode estar pensando, ah Tia Pathy, o que é discípulo? Bom, discípulo é alguém que segue uma pessoa, um mestre, alguém que imita, que copia as atitudes dessa pessoa, entende? E os discípulos de Jesus, eles faziam o que? Eles seguiam ao nosso Senhor Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles imitavam ao nosso Senhor Jesus. Sim, e eu quero relembrar com vocês, como foi que Jesus chamou esses doze homens para serem seus discípulos. Vou contar para vocês. Aqui em Mateus, está escrito que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, e ele passou lá junto ao mar e viu dois irmãos, um Simão Pedro e o outro era André. E eles estavam jogando as redes ao mar, estavam pescando, eram pescadores, sim. E aí Jesus passou e falou, venham, me sigam, eu farei de vocês pescadores de homens. Como assim pescadores de homens? Não sei se eles entenderam, mas eu sei que aqui está escrito que eles logo largaram as redes e seguiram ao nosso Senhor Jesus. Depois o nosso Senhor Jesus continuou caminhando ali junto ao mar da Galileia e encontrou mais dois irmãos, um chamado Tiago e o outro João. Eles estavam trabalhando com o pai no barco, consertando redes. Daí Jesus chamou esses irmãos, ei, sigam-me. E aí eles imediatamente, aqui na palavra de Deus diz que eles rapidamente largaram as redes, deixaram o pai no barco e foram seguir a Jesus. Mas vocês perceberam o que Jesus falou lá para Simão, chamado Pedro e para André, que Jesus faria deles pescadores de homens? Então, vocês lembram que a tia falou que eles eram pescadores, eles trabalhavam com isso? E Jesus usou aquilo ali para mostrar a eles, olha, vocês sabem pescar muito bem, mas eu vou ensinar vocês a pescar uma outra coisa, a pescar pessoas. E como? Jesus caminhou com eles, os ensinou sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, os treinou e eles imitaram a Jesus. E conforme eles iam falando do amor de Jesus para as pessoas, eles iam pescando essas pessoas. porque as pessoas iam acreditando no amor de Deus, acreditando nos milagres de Jesus, e elas se entregavam de todo o coração para o nosso Senhor Jesus. Certo? E agora eu quero dizer para vocês, e nós? Nós somos discípulos de Jesus? Sim, nós seguimos o nosso Senhor Jesus, nós caminhamos com Ele, nós o imitamos, e isso é muito bom. Então, isso quer dizer que nós somos também pescadores de pessoas? Sim, nós somos. E você pode perguntar, Ah, Tia Pátia, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pescar pessoas? Vou pegar o anzol e vou pescar uma pessoa? Não, não, não. Nós primeiro temos que ter um coração totalmente entregue ao nosso Senhor Jesus. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos convidar o Espírito Santo para morar no nosso coração, depois Ele vem, Ele mora, Ele enche o nosso coração com todo o amor, com toda a paz que Ele tem. E aí, o amor dEle é tão grande, tão grande, que transborda. E quando o amor dEle transborda, nós falamos do amor dEle para as outras pessoas. E assim, nós estamos sendo pescadores de homens, pescadores de pessoas, levando o amor de Deus e fazendo com que o amor de Deus seja conhecido por muitos lugares. E você, criança, você também é discípula de Jesus? Se você pediu perdão pelos seus pecados e convidou o Espírito Santo, que é o maior Espírito de todos, para morar no seu coração, tenho certeza que Ele aceitou e Ele mora no seu coração. Então, como você vai falar do amor de Jesus para as pessoas? Falando, simples, que o amor de Deus é tão grande, que Ele te envolve por um lado, por o outro, pela frente e por trás. Sabia que tem muita gente que ainda não conhece a Jesus? E a nossa função, ser discípulo e ser pescadores de pessoas, levando o amor de Deus para as nações, para todos os lugares, na escola, para o coleguinha, para a nossa família. Sabia que ainda tem gente da família que não conhece a Jesus? Para os nossos vizinhos, levando o amor de Deus, falando do amor de Deus e agindo com o amor de Deus. Amém? Eu creio que você sim é um discípulo de Jesus e Ele te ama muito. Quero só lembrar você, que você sabe que Tia Pathy sempre te lembra, que você, menino, é filho de Deus. E você, menina, é filha de Deus. E vocês são abençoados pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.